E agora eu vou mostrar para o telespectador da Record News e também para quem nos acompanha nas plataformas Play Plus, R7, Facebook, YouTube, um vídeo do momento da prisão, o momento exato da prisão no Rio de Janeiro do ex-ministro Moreira Franco. Vamos acompanhar aí as imagens. Ele está em um carro ali, falando ao celular, é isso, e a polícia então vai chegando com o mandado de prisão e dá então a ordem de prisão. Isso aconteceu numa rua do Rio de Janeiro. A gente vê ali que o movimento seguia tranquilo e ele então desce do carro sem hesitar e então se entrega à Polícia Federal. Ele que também foi preso na manhã desta quinta-feira junto com o ex-presidente Michel Temer. Ele falava ao telefone, então pelo que a gente pôde observar, os policiais ali, todos já cercam o carro e aí chega então a viatura. São imagens feitas por um aparelho de celular, por um smartphone, e ele que seguia então com o motorista, agora acaba preso e aí na sequência será transferido para a viatura. O motorista então fecha o carro, a viatura chega, se posiciona, os policiais fazem toda a segurança ali do local. E ele então foi preso nesta manhã no Rio de Janeiro, onde também será preso daqui a pouco o ex-presidente Michel Temer, ele que já foi preso, mas onde chega o ex-presidente Michel Temer então para responder a este inquérito no Rio de Janeiro. E aí E aí E aí